Olá, pessoal! Pra quem não me conhece, eu sou a Rafa Silva e está começando mais um vídeo no canal. Bom, gente, no vídeo de hoje eu estou muito feliz porque chegou a tão esperada minha carta, gente, que eu estava muito ansiosa pra ela chegar. E eu vou contar tudinho dessa carta pra vocês, pra que ela serve e por que eu fiquei tão feliz pra essa carta ter chegado, tá bom? Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já vai deixando o like, se inscrevendo aqui embaixo no meu canal, ativando o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Também compartilha esse vídeo com seus amigos e chega de enrolação, né? E bora ao vídeo! Bom, gente, eu vou mostrar algumas etapas que você precisa pra você chegar a ganhar essa carta aqui, né? Que é sobre o meu canal que vocês estão assistindo aí. Bom, primeira etapa. Pra você ganhar essa carta, você precisa monetizar o seu canal. Bom, pra você monetizar o seu canal, você precisa ter mil inscritos e quatro mil horas de vídeo assistido. Bom, vocês que são youtubers já vão entendendo isso. Pra você conseguir ganhar dinheiro com os vídeos e anúncios, vocês precisam ter mil inscritos e quatro mil horas. Essas são uma das primeiras etapas que vocês precisam ter. Bom, também vocês vão mandar o seu canal pro YouTube lá, pro chefe do YouTube. E eles vão analisar os seus vídeos lá e vão ver se os seus vídeos são adequados para o público, né? Do que assiste no YouTube. Pra ver se não tem nada de palavrão, essas coisas. Bom, e depois, na terceira etapa, vocês vão precisar fazer uma conta no Google AdSense. O que que é isso, gente? Google AdSense é isso daqui. É esse nome aqui, ó. Google AdSense. Bom, lá eles vão pedir o quê? Nome, endereço, CEP, essas coisas, informação pessoal sua. E quando você fazer isso, é quando o seu canal tiver todas essas etapas comprovadas lá, essas três etapas, tudinho certinho, eles vão monetizar o seu canal. Ou seja, vão produzir anúncios nos seus vídeos. Bom, agora vamos ver da onde que chegou essa carta, né? Bom, pra chegar essa carta na sua casa, né? O que que vocês vão precisar? Bom, primeiro vocês vão ter que bater 10 dólares do seu dinheiro pra poder chegar essa carta, que é a lei. Que pra chegar essa carta, vocês precisam ter 10 dólares. Bom, agora pra que serve essa carta? Bom, essa carta é para confirmar o seu endereço. Pra ver se você mora naquele lugar mesmo que você colocou no Google AdSense. Bom, por exemplo, quando você vai criar lá a sua conta no Google AdSense, eles vão pedir seu endereço. Então, é importante que vocês põem o endereço certo. Porque se vocês não colocam o endereço certo, essa carta vai acabando não chegar na sua casa e vão demorar, vai ficar enrolando por aí. Pode ser que chegue até na casa de outra pessoa. Então, é importante que você coloque o endereço certinho, o CEP certinho da sua casa. Pra que a carta chegue sem preocupação e não demore tanto tempo assim. Tá? Essa carta, como é pra confirmar o endereço, como eu disse, é importante você colocar o endereço certo. Bom, aí quando você bater esses 10 dólares, eles vão mandar um e-mail pra você dizendo que mandou essa carta pra ver se você mora naquele lugar mesmo. Bom, gente, essa é uma etapa de alguns youtubers aí que faz vídeo. Então, é muito importante que essa carta chegue. Porque se essa carta não chegar, o seu canal não vai pra frente. Bom, agora eu vou mostrar a carta pra vocês. Ela vem desse jeito aqui. Ela é branquinha, vem escrito Google AdSense. Bom, atrás vem o endereço, só que eu tô tampando porque não é ruim mostrar o endereço pra ninguém. Bom, quando você abre a sua carta, vem desse jeito aqui. Ela vem com um PIS, que eu vou explicar também pra que serve esse PIS. E vem essas etapas aqui. Pra como você coloca esse PIS no AdSense. Então, bom, agora vamos... Como eu disse, essa carta é pra confirmar o endereço. E como você faz isso pra confirmar o endereço? Com esse PIS que chega na sua casa, você vai colocar lá no Google AdSense, onde que eles estão pedindo. E automaticamente, eles já vão confirmar o seu endereço e já vão dizer que você é uma pessoa real. Não é um robô, como pode dizer, né? E sim que você mora naquele lugar mesmo que você colocou. Então, é importante que você não mostre esse PIS pra ninguém. Porque por isso que eu tô tampando com esse papelzinho aqui, né? Porque não pode mostrar esse PIS pra ninguém, tá, gente? É um PIS seu mesmo. Cada pessoa que for pedir a carta é um PIS diferente, tá? Então, cada um tem o seu PIS e não posso mostrar pra ninguém. Bom, essas daqui são as etapas. Se vocês quiserem tirar um print aí pra ler certinho. Bom, eu vou ler pra vocês pra vocês entenderem melhor. Passo 1. Inicie a sessão na conta do Google AdSense. Pra você, no primeiro passo, você tem que entrar no site do Google AdSense. Bom, aí no segundo passo, você tem que ir lá nas configurações e apertar nas barras assim do lado e vão apertar em configurações. Quando vocês apertar em configurações, vai colocar lá informação de conta que já vão aparecer lá e lá em cima vai estar lá confirmar endereço. Você clica e vai colocar toda a sua senha que eles mandaram. E quando você colocar o seu PIS, você coloca lá submeter PIS que eles vão ver se dá certo ou errado. Aí, importante, vocês têm três chances de colocar o seu PIS, tá, gente? Eu, por exemplo, na primeira vez, gente, eu não errei nada. Na primeira vez eu coloquei já, automaticamente, eles já disseram ok e foi tudo certo. Mas, tipo, se você errar um número ele já não autoriza. Então, é bom vocês prestar bem atenção e colocar certinho. Tá bom? Bom, agora vamos pro tempo, né? Quanto tempo demora pra chegar essa carta, gente? Como eu falei, demora pra, tipo, praticamente, vamos dizer, de duas a um mês. De duas semanas a um mês. Mas isso depende de cada pessoa, tá bom, gente? Você tem, mais ou menos, quando você pede a carta, eles mandam um e-mail, ou seja, aí você tem de duas semanas a um mês pra chegar essa carta na sua casa. E também você tem a chance de pedir outra carta, tá bom, gente? Se você não chegar essa carta em um mês, você tem chance de pedir outra. E pedir outra, três vezes você tem chance de pedir as cartas. Depois dessas três vezes você não pedir, aí eu já não sei como vai ser não, gente. Porque a minha carta foi assim. Dia 30 de janeiro, eles mandaram um e-mail pra mim dizendo que foi mandada uma carta pra mim lá no Google AdSense. e eu esperei duas semanas e não chegou, eu esperei um mês, não chegou. Aí eu falei assim, ah, vou esperar mais, né, mais um mês, vai saber. Esperei, duas semanas, aí ficou um mês e duas semanas, não chegou. Ficou dois meses, não chegou. E quando foi lá pro dia 3 de abril, o que que eu fiz? Aí eu fui e pedi outra carta. só que eu reparei no meu endereço que tava errado. Por isso que essa carta não tinha chegado, né? Porque o meu endereço tava errado. O endereço tava certo, só tava errado o CEP. Por isso que a carta não tinha chegado no local. Bom, por isso que eu falo que é bem importante que você coloque o endereço certo, tá, gente? Porque se eu tivesse colocado o CEP certo já tinha chegado duas semanas já. Mas como eu coloquei o endereço certo e o CEP errado, aí não demorou muito, demorou dois meses. Aí que eu fui perceber que o CEP tava errado. Aí que eu fiz, arrumei o CEP e pedi outra carta. E não demorou, gente, não demorou nem duas semanas, uma semana e meia. Uma semana e meia já chegou a carta. E eu pensei assim, nossa, se eu tivesse colocado o CEP certo já tinha chegado faz tempo. Por isso que eu disse, é importante que vocês coloquem o CEP e o endereço certinho, tá bom, gente? Porque aí não fica essa enrolação de um mês, dois meses, três meses. eu tô tão feliz de ganhar essa carta, gente. Porque essa carta, como eu disse, é pra confirmar endereço, é preciso e todo o YouTube vai passar por essa fase, todas as pessoas que é YouTuber passam por essa fase e se a carta não chegar na nossa casa, é pra você ter precisado dessa carta porque senão seu canal não vai pra frente e eu fiquei muito feliz de ter chegado porque demorou muito. Tipo, passou um mês, dois meses e a carta não chegava e eu pensava assim, ué, a carta não vai chegar. Mas não, gente, chegou bem certinho, então é importante que vocês colocam o endereço certo que chega certinho. esse foi o vídeo. Se vocês ainda têm algumas dúvidas aí, coloca aqui embaixo nos comentários que eu esclareço tudo, tá bom? Eu comento lá e faço a minha maior possibilidade de esclarecer pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique em gostei, se inscreva aqui embaixo no meu canal, ativa as notificações clicando no sininho também, compartilha esse vídeo com seus amigos, me siga no Instagram que está aparecendo aqui na tela que mudou o nome, tá bom, gente? É esse daqui agora, não é mais canal Rafa Silva e sim Rafa Silva Oficial, tá bom? É só clicar, colocar esse nome aqui lá no Instagram que automaticamente vai aparecer no meu Instagram. E também vou deixar uma foto aqui no meu Instagram pra vocês não se confundirem, tá bom? E também, siga minha prima, eu vou deixar o canal dela aqui do lado, também vou deixar o canal dela aqui embaixo na descrição do vídeo e também vou deixar o canal dela aqui em cima nos cards. É só clicar e pronto, você já chega lá, tá bom, gente? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! E aí Amém 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 Amém